Olá, estamos novamente aí no Asa Preve em Foco, no segundo bloco. Agora no segundo bloco, nós estamos com um outro, uma outra pessoa, né? Bastante dedicada naquilo que faz. Como a gente ouviu no primeiro bloco, vimos a entrevista com o Sr. Jamil. Agora nós vamos entrevistar o Sr. Darlan Gevaez-Schmidt. Ele é historiador do Instituto Memória Escoteira. Olha só, os escoteiros aí, eu acho que vão ficar contentes de ouvir esse programa, né? De ver esse programa, né? Então, Sr. Darlan, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, Sr. Hildo. Obrigada. Obrigado pelo convite, poder fazer parte desse momento, junto com o chefe Jamil, com o colega Jamil, com o amigo Jamil, que está aqui falando sobre Memória Escoteira, sobre o projeto e sobre as ações Memória Escoteira. Assim, como nós estávamos comentando no primeiro bloco, Jamil, né? Que o escoteiro, não sei, parece que ficou um pouco silencioso, né? Não teve muito mais como ouvia-se falar, né? Há uns anos atrás, né? Inclusive, o nosso filho foi escoteiro quando era criança, né? Hoje tem mais de 40 anos. Então, assim, eu vejo que ficou alguma coisa assim meio parada, né? É, a gente, quando nós fizemos a pesquisa, a gente percebe que tem algumas lacunas, tem uns altos e baixos, né? No movimento escoteiro. Eu não sou escoteiro, né? Nunca fui escoteiro. O Jamil, há dois, três anos atrás, um dia me provocou, como eu sou historiador de formação, né? Sou professor, trabalhei, trabalho na FURB ainda, tenho... Ah, aqui na FURB? Na FURB, dirigi a biblioteca da FURB por quase sete anos. Oh, pessoal! Tenho, estou há quase 24 anos na universidade, trabalhando como técnico administrativo também, mas sempre dei aula também e o meu universo sempre foi arquivo, museu e biblioteca. Sempre foi esse lugar. Sala de aula também, mas não era tão forte. Então, muito de pesquisa. Então, eu conheci o Jamil da atuação dele na cidade, quando ele estava aqui. Depois também, um dia ele me chamou, conversou e disse, olha, estou precisando de um historiador que não tenha esse perfil de não ser escoteiro para um projeto que eu tenho relacionado, se chama Memória Escoteira, que é um projeto que eu tenho há muito tempo e eu quero desmanchar ele, publicação, mas eu preciso de alguém com um olhar diferente, um olhar que não seja escoteiro. Aí eu disse para ele, deixa eu pensar, porque eu não sou escoteiro, é muito longe de mim, da minha pesquisa, não era. A gente via o escoteiro assim, passeando, às vezes olhando, era muito distante da gente. Sim. Aí eu disse, olha, deixa eu pensar um pouco. Aí eu pensei umas duas semanas, eu disse para ele, tá bom, eu vou, eu aceito o desafio. E eu brinco que mesmo eu usando o lenço, o lenço é uma característica de você, de irmandade principalmente do escoteiro, então eu recebi o lenço de um lenço relacional ao projeto, relacionado ao Instituto Memória Escoteira, então não é de nenhum grupo escoteiro, eu não fiz nenhum juramento, eu não segui nenhum rito do escoteiro para estar usando esse lenço. Eu uso em função de uma irmandade que existe entre o projeto. Mas hoje o que eu digo, só falta para mim fazer todos os ritos de entrada mesmo, a promessa, esse rito, porque o restante eu sei muito já. Então eu entrei muito nesse universo do mundo escoteiro, pesquisei muito sobre vários lugares e nós tínhamos uma lógica de pesquisa que era tentar estabelecer um... Vamos pesquisar primeiro o vale, vamos pesquisar depois sul, depois vamos pesquisar norte, vamos pesquisar... Não aconteceu assim. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, quando se começou a fazer a pesquisa, aí surgiu outros profissionais também juntos desse, o memorialista Luiz Salgado Clás, que é escoteiro há muito tempo, que vai ser o autor do livro que vai ser lançado agora em junho, que já tinha um acervo enorme, se descreve muito bem, a gente foi ajudando ele no que foi possível, Luiz Salgado Clás. Ele é chefe escoteiro, escoteiro de longa data, é um grande memorialista, tem um acervo grande sobre o movimento escoteiro a nível internacional, é um grande colecionador de acervos escoteiros, então é... E aí você vai conversando com aquele chefe lá que tem guardado em casa aquilo, conversa com aquele outro chefe, conversa com aquele escoteiro, conversa com o grupo, entra ali, vai vendo, e vai buscando essa história. Então, assim, aí aparece, a gente está falando do Vale, de repente aparece alguém que traz material de Chapecó, e aparece alguém que traz material de Join Vida, aparece alguém que traz material de Laguna, aparece alguém que traz... E assim vai tendo e vai construindo muitas possibilidades. Hoje, eu, enquanto historiador, eu digo que o movimento escoteiro, com ele é possível pensar a cidade, pensar as pessoas, pensar as relações pessoais, quantas pessoas que já sentaram nesse lugar que eu estou aqui, nos programas que vocês fizeram, que eram escoteiros e que vocês não sabiam, e que a gente não sabe disso. Não, realmente, é por isso que eu digo, assim, parece... A gente, às vezes, acaba não sabe, porque, às vezes, o movimento escoteiro, ele tem uma... não é que ele tem uma queda, ele tem, às vezes, uma procura menor em alguns momentos, assim, né, Então, também, mas isso tende a crescer, está crescendo, assim, consideravelmente. Que bom! A gente vê o movimento escoteiro. Eu não, como diria, não faço parte de nenhum, até para não comprometer a minha pesquisa, para ser bem sincero, para não comprometer a pesquisa, para eu não ter esse olhar dali. Mas o meu filho mais novo já entrou no movimento. Meu filho mais novo é escoteiro do TBZ, né, lá no Garcia, de um dos grupos, né, o TBZ é um grupo da cidade também, e ele está no movimento escoteiro. Então, ele se sentiu influenciado pela pesquisa, se sentiu influenciado depois para ver o que... como é que era, como não era, o que... e assim vai seguindo. Então, a gente... nós vimos que, mesmo no processo da pandemia, a redução aconteceu. Em outros momentos, também teve uma redução, né, falando desse movimento em Brasília, em Santa Catarina, vamos colocar assim, de 1913 para cá. Alguns movimentos, em alguns momentos, teve uma queda, depois voltou, teve uma queda e voltou. Então, hoje o movimento é esse. O trabalho do Instituto Memórias Escoteiras é um trabalho, além de dar voz para essa história, de conseguir falar para todo mundo ter acesso a essas informações, é também um espaço, um lugar, onde os profissionais que ali estão buscam, de alguma forma, também, preservar essa memória, preservar essa história, preservar essa história riquíssima. E aí, assim, muitas vezes, ajudando e fomentando, fazendo com que os grupos escoteiros criem seus espaços para que pudessem, de alguma forma, também preservar. E é daí que nasce a ideia do museu, né, que é o projeto, a continuação do projeto Memórias Escoteiras, que é a criação de um grande, de um grande repositório de acervos, que vai, porque o movimento, a gente, eu gosto de um exemplo, eu fui num grupo escoteiro em Santa Catarina, e aí o chefe, a gente chegou na sala, o chefe disse assim, eu não tenho nada aqui para falar, documentos, alguma coisa que tenho aqui, tenho ali. Aí eu olhei para ele, assim, eu disse, mas isso que está atrás do senhor? Uma sala enorme, uma sala de lobinhos, né, dos pequenos, então. Ah, isso aqui é o que a gente faz, aqui tem, ah, isso aqui foi feito em tal acampamento, isso aqui foi feito em outro acampamento, isso aqui a gente conseguiu, pois é, tudo isso tem história. Tudo isso conversa com a gente, tudo isso vai ser possível de contar muita coisa. É, tens razão. Então, muitas vezes, é também ajudar e criar esse museu, esse espaço, para conseguir, de alguma forma, guardar, preservar e incentivar isso. Então, lógico, o Instituto Memória Escoteira aceita doações, o projeto está aí com o incentivo federal, mas doações de acervo também, de alguma forma, né, que a gente possa ter. E assim, se os grupos escoteiros não se sentem seguros ainda, né, de fazer doação, de ter, a gente auxilia também no que for preciso para, de alguma forma, preservar esse material, né, deixar isso ali. Porque, eu vou falar do grupo escoteiro do meu filho, né, que pertence, do TBZ. O TBZ tem, fica na Associação da Artex, né, uma enchente levou a documentação. Uma das enchentes de 2008, eu li, aquela enchente trágica para nós, levou a documentação. Hoje, existe um resgate, documento, para tentar contar essa história, sabe, para tentar buscar isso. Então, a partir da história que eles podem contar, eles não estão contando só a história deles, eles estão contando a história das empresas próximas ali, que fizeram esse processo, da própria associação, onde eles estão inseridos, da comunidade que eles estão ali colocadas, né, de uma série de pessoas que ajudaram e que cuidaram desse espaço, que tiveram isso. Então, não é uma coisa isolada, né, não é uma ação. Escoteiro, trabalhar com grupo escoteiro é muito rico, muito rico mesmo. Eu digo que é apaixonante, assim, você colocar. Tanto que hoje... Eu acredito. Tanto que hoje nós temos, possivelmente, né, o livro que o Jamil apresentou antes, o livro do Marco Schreder, que é um memorialista incrível, pesquisador maravilhoso, que foi buscar essa história, o seu clipe do Etner, como o primeiro chefe da região, como montar o primeiro grupo escoteiro em Santa Catarina. Então, foi buscar essa história, que é riquíssima, né, atrás desse movimento. Existem outros materiais surgindo também, porque os grupos querem contar as suas histórias. Então, hoje, o Instituto Memórias de Coteira tem no seu horizonte, pelo menos, um livro que vai ser lançado agora em junho, mas tem pelo menos mais três livros de possibilidades para poder contar histórias, né. E, assim, precisa preservar isso. Precisa preservar muito. É fundamental. Que bom, né, Darlan, que você sentiu essa vontade, esse prazer, né, de se voltar, né, para esse assunto do escoteiro, né. E eu vejo, assim, que são crianças e jovens, ou como é que é o... Eu vejo que nós estamos falando de 6 a 80, né. Então, vai. Ah, sim. Nós temos, assim, vai, né, tem chefes que estão chefes com mais idade, chefes mais novos, tem crianças, tem os lobinhos, tem os grupos, aí você tem as divisões... Lobinhos, né? Você falou agora lobinhos, eu lembro desse... É, os pequenos. E é como o Jamil comentou no outro bloco, né, na verdade é um processo voluntariado em que vai ficando, e, assim, você conversa com muita gente no sentido, assim, de que, ah, quanto tempo você é chefe? Ah, eu sou chefe, eu comecei a ser chefe com 36 anos, com 40 anos. Quando trazia meus filhos, gostei daquilo, e fui ficando. E aí me tornei chefe depois. Então, o Movimento Escoteiro acaba gerando esse processo, gerando isso, né? E aí são histórias que vão ser contadas, e são histórias que precisam ser socializadas, precisam ser divulgadas, precisam estar em frente. O livro que vai ser lançado agora, em junho, vai fazer um papel muito grande de fazer essa divulgação, de fazer isso, de ajudar a contar um pouco essa história tão rica do Movimento Escoteiro. Que bom, né? Quantas pessoas vão ter esse prazer. Darlan, gente, também quer agradecer, né? A sua participação aqui no programa, e vamos aí aguardar o lançamento do livro, e a gente volta a conversar de novo. Com certeza, estou à disposição, e agradeço o convite também. E assim, preservem a memória, preservem a memória dos documentos, preservem a memória das fotografias, preservem a memória das pessoas de idade, porque são elas que têm a memória, são elas que têm que contar as histórias pra gente. Muito bem. Gente, até o próximo programa. Sábado, às 20 horas. Tchau. 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 Tchau, tchau.